Virada do jogo, quando tudo parece estar perdido, mas não está. Um momento muito difícil que se passa no Brasil. As pessoas estão desistindo, várias pessoas indo para outros países, pessoas tirando todo o dinheiro de poupança, as pessoas com medo do seu dinheiro ser congelado, o desespero de perder o trabalho, o desespero do aumento da comida, o aumento do combustível. Muita coisa ruim acontecendo. Agora, nós temos agora o que eles estão querendo fazer, liberar os bandidos, ou seja, a Lava Jato. Eles querem que o xerife seja preso, quer dizer, o mocinho seja preso e o bandido seja solto, como se nada nunca aconteceu. Tudo isso acontecendo. Mas e se eu falar para você que quando tudo parece perdido, mas não está? Se eu falar para você que às vezes as coisas têm que piorar para melhorar, por que nós vemos nesse momento uma direita limpinha que se esconde? Nós vemos uma direita limpinha quieta. Uma direita limpinha que não percebia aquilo que eu e você falávamos lá atrás. Porque, olha, pensa comigo. Tem muitas pessoas no grupo de WhatsApp, By the way, se você não estiver no grupo de WhatsApp, entra no nosso grupo. Tem muitas pessoas falando desesperadas, surpresas com o que está acontecendo. A realidade é, pessoal, nós sabíamos e nós avisávamos a todas as pessoas no Brasil. Nós éramos um microfone gritando. Infelizmente, nosso canal não é um canal gigantesco para alcançar o maior número de pessoas possível. Mas nós tentamos, você e eu, nós tentamos avisar as pessoas porque tudo o que está acontecendo, sabíamos. Você que fez o L, você foi pego de surpresa. Você foi enganado, foi manipulado. Mas você que não fez o L, que você botou 22, você não está sendo surpreendido. Você sabia que o Lula faria essas cagadas? Que o Lula iria ser pró-liberação das drogas? Pró-aborto? Pró-retenção das armas do povo do bem? Você sabia de tudo isso? Você sabia que o Brasil iria quebrar? Ou iria ter um crescimento medíocre? Você sabia disso? Você sabia que os preços iriam aumentar? A gasolina iria aumentar? A inflação iria aumentar? E teríamos um rombo? Tudo isso nós sabíamos. Mas, Fábio, como é que a gente muda tudo isso? Então, é esse que é o vídeo mais importante para você. Eu vou tentar fazer um vídeo como esse mais ou menos duas vezes por semana porque eu acho que você está precisando disso. Quem é que está aqui e se fala Fábio, às vezes eu tenho vontade de desistir. Fábio, às vezes eu me sinto sem força. Eu me encontro sem força. Fábio, às vezes dá vontade de deixar tudo. Quem é que se sente assim? Eu vou dizer para você que quando tudo parece perdido, mas não está. É disso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Eu moro aqui nos Estados Unidos há mais de 30 anos e lutamos para que a direita vença no mundo. Não só no Brasil, não só nos Estados Unidos. Mas agora a gente está lutando para a Argentina também. Para que o Milley ganhe na Argentina. Para que a gente tenha conservadorismo na América do Sul, na América do Norte, na América Central, em todo o mundo. Então, se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, dê essa força para a gente aí e você vai entender aquilo que a gente vem falando. Que, por exemplo, existe uma direita limpinha, existe aquele pessoal que eles ficam quietos. Quando eles verem o suposto bolsonarista sendo censurado, sendo preso, essas pessoas se calam, porque não é com eles. Mas agora o sistema, o Lula, o comunista, está indo para cima de um deles. Está indo para cima de um moro. E a pergunta que eu tenho para você é essa caça ao moro, porque o Lula ameaçou o moro. O Lula ameaçou em uma live que ele iria fornicar com o Lulo. Exatamente o que ele falou. Qual é a palavra mais feia? Mas ele disse isso. Está comprovado, está em vídeo em todo lugar. A gente pode botar esse vídeo aqui depois para você ver. Ele falou isso. Então, agora ele está concluindo a promessa. Ele está cumprindo com sua promessa de vingança. O Lula foi para a China e cagou para o povo que está sofrendo no sul do Brasil. A Janja chegou na China dançando, na Índia, dançando e festejando com várias pessoas morrendo. Abandonou o nosso Brasil. Abandonou o povo, porque ele está fazendo um governo de vingança. É o governo do ódio. E essa direita limpinha, quietinha, que não fala nada, ele não falava nada porque não tinha dos seus. Mas agora que a garra do comunismo vai alcançando ao moro, eles começam a ver, um deles começam a ver a água batendo no bumbum, a oposição começa a crescer. Porque, queira você ou não, o momento vai chegar para ir para as ruas. O momento vai chegar para que a gente venha nos unir, tanto a direita limpinha como a direita de verdade, a direita raiz. Temos que nos unir para que o Brasil venha a se tornar uma democracia. Para que o Brasil venha a ser um país livre. Para que o Brasil deixe de ser um país semi-ditador e volte a ser uma democracia. Olha o que o Sérgio Moro falou aqui nesse vídeo. Vamos lá. Olá. Esse é um dos vídeos mais importantes que já fiz sobre a Lava Jato. Concordo. Peço que você preste muita atenção porque isso interfere também na sua vida. Para os mais jovens, primeiro aqui uma explicação. Imagine que você descobriu que alguém está roubando o dinheiro da sua casa ou da sua empresa. Eu acho que sabendo disso, ninguém ficaria de braços cruzados. Pois bem, em 2014, nós descobrimos que o Brasil estava sendo roubado e nós agimos, criando a maior operação de combate à corrupção do mundo, a Lava Jato. Aqui, para os jovens que não sabem o que é a Lava Jato, você era muito jovem, não entende, um ponto muito interessante, 2014. Então você vê a diferença. Não era uma perseguição política. Não era o governo Bolsonaro perseguindo o Lula. Não existiu isso. Não foi o Bolsonaro que prendeu o Lula. Não é como está sendo feito agora, onde o Lula quer prender o Bolsonaro. Onde o Lula usa o Dino, que usa a sua polícia para fazer investigações, para prender os opositores. Não era isso que acontecia. Bolsonaro não se meteu nessa questão. Começou muito antes do Bolsonaro sonhar de ser presidente. O povo brasileiro pediu para que o Bolsonaro fosse presidente. O Bolsonaro nem pensava em ser presidente. Ele foi um escolhido. Por isso que se tornou presidente. Mas ele não fez nada para a prisão do Lula. O que fez a prisão do Lula foi as roubalheiras. Então você tira essa questão da política. Ah, não. Perseguição política nunca existiu. Foi um trabalho intenso. Realizado ao longo de quatro anos. Provas inquestionáveis foram reunidas. Muitos envolvidos confessaram os crimes. E foram punidos. Os brasileiros viram, pela primeira vez na história, políticos e poderosos pararem atrás das grades. Inclusive, um ex-presidente da República e um ex-presidente da Câmara. Isso aqui foi inacreditável. Eu lembro da alegria. Quem é que lembra da alegria que você teve? Que pela primeira vez na nossa vida, nós víamos o Brasil caminhando ao lado certo. Pela primeira vez na nossa vida, nós vimos os milionários que estavam envolvidos em corrupção, que todos nós sabíamos, sendo presos. Porque o Brasil sempre foi um país onde o ladrão de galinha era preso. O ladrão de comida era preso. Na hora. Mas os bilionários, milionários, esses eram intocáveis. Todo mundo sabia quem eram corruptos. Mas eles eram intocáveis. Intocáveis. E, de repente, a gente começa a ver pessoas bilionárias, ricos, sendo presos por corrupção. O Brasil se torna uma democracia. O Brasil vira um país livre. O Brasil vira um país onde todos nós começávamos a acreditar que o Brasil poderia ser grande. É inacreditável. Foi uma coisa muito boa que a gente sentiu. Nosso país saiu de celeiro da impunidade para se tornar exemplo mundial no combate à corrupção. só para você ter uma ideia do que a Lava Jato fez para o Brasil. Nós conseguimos recuperar mais de seis bilhões de reais que haviam sido desviados. Seis bilhões de reais. E, pessoal, eu digo para você, eu não sou fã do político Sérgio Moro. Eu sou fã do juiz Sérgio Moro. Eu sou fã da pessoa Sérgio Moro. O político Sérgio Moro fez um montão de cagada. E eu não sou fã. Mas eu não sou fã da injustiça. E queira você gostar do Moro ou não, o que estão fazendo com ele é uma tremenda de uma injustiça. Quem é que está aqui e você fala, Fábio, eu gosto do Sérgio Moro. Bota uma mãozinha aí. Eu gosto do Sérgio Moro. Você que não gosta do Sérgio Moro, bosta duas mãozinhas. Eu, particularmente, gosto do Sérgio Moro. Politicamente, acho ele fraco. Mas eu gosto dele como um senador. Muito melhor do que alguém de esquerda. Então, eu sempre votaria para ele. Mas, nós, como conservadores, temos princípios. E nos nossos princípios, não existe preço. Então, a gente luta pela justiça. E isso não é justiça. Na Petrobras. Você entendeu certo. Seis bilhões de reais. Isso é só uma parte do dinheiro perdido. A coisa é tão séria que até os Estados Unidos estão oferecendo, ainda hoje, recompensa para quem tiver pistas sobre o restante do dinheiro desviado. A recompensa é de mais de 20 milhões de reais. Eu mostrei para vocês na nossa outra live, um jornal falando isso. Estados Unidos dá recompensa para quem tiver informações dos envolvidos na Lava Jato. Agora, você me diz. Como é que o mundo vai olhar para o Brasil? Você está entendendo agora o que eu estou falando para você? Que as coisas, quando tudo parece perdido, mas não está? Você está entendendo que agora, com esse ataque do comunista para cima do Sérgio Moro, e agora os Estados Unidos e o mundo, que também investigou a questão da Lava Jato, vai começar a olhar para o Brasil e dizer, peraí, como que isso foi um golpe? Como que isso foi uma armação? Sendo que nós estamos investigando essas pessoas e descobrimos várias falcatruas. Dinheiros foram entregues. Dinheiros foram pagos aqui nos Estados Unidos. Ou seja, é isso que você tem que entender. Essa situação do comunista ir para cima do Moro pode fazer com que a oposição cresça cada vez mais. Claro que a gente precisa lutar. Eu e você precisamos fazer a nossa parte. Precisamos divulgar os vídeos. Precisamos entrar no grupo de WhatsApp. Precisamos aprender. Precisamos crescer mais. Precisamos nos unir acima de tudo. Vamos lá. Só que o crime nunca desiste. E agora tem o movimento de algumas pessoas poderosas, incluindo alguns ministros do Supremo, para desacreditar e destruir de vez o Lava Jato. Quero anular condenações baseadas em fatos e provas concretas. Como, por exemplo, pagamento de propinas e subordo. Aliás, já começaram a fazer isso. Já tem até condenado, empolgado com a possibilidade de receber de volta todos os valores que ele teve que restituir aos cofres públicos. Isso é vergonhoso. Isso é inaceitável. Mas se tem uma pessoa que pode impedir isso, é você. E não é só por causa da Petrobras. Com a certeza da impunidade, a corrupção vai aumentar. Pessoal, é o momento de todo o povo pró-Lava Jato se unir. Independente se ele é um conservador raiz, independente se ele é uma direita limpinha, quem é pró-Lava Jato, quem é contra a corrupção, tem que se unir. Temos de nos unir e mostrar a nossa força para os corruptos. Temos que mostrar que nós somos fortes. Quem manda, todo o poder emana do povo. Nós temos que nos unir nessa causa. Nós precisamos bater de frente contra essas ações contra a Lava Jato. Não aceitamos. Não aceitamos. Nós temos falas de juízes da Suprema Corte dizendo que houve roubo, houve corrupção. Nós temos falas do próprio Alexandre de Moraes falando sobre Lula. Barroso falando sobre Lula. Ou seja, temos as falas. Nós não podemos aceitar. Então, aqui no caso, o Sérgio Moro está muito bem. E nós temos que apoiar essa causa. Não é apoiar o Sérgio Moro necessariamente. Não é apoiar o Dalanhol necessariamente. é apoiar a Lava Jato. É apoiar a justiça. É ser contra a corrupção. Então, isso pode ser aquela gota d'água, o estupim que vai acender esse fogo dentro do povo brasileiro mais uma vez. É disso que eu tenho explicado para você. Às vezes, sem isso acontecer, as pessoas continuariam dormindo. Mas talvez agora que o comunista está indo para cima do Moro, todos despertem. E o Lula não vai gostar disso. Então, e as dificuldades na vida dos brasileiros, incluindo você. Claro. Porque o dinheiro público desviado é o mesmo dinheiro que falta para comprar remédios ou equipar upas e postos de saúde. Porque a propina que vai para o bolso dos poderosos poderia ser usada para criar leitos nos hospitais. e assim tirar as pessoas das macas nos corredores. O dinheiro desviado pela corrupção poderia estar indo para a segurança pública, para o combate às drogas, para tirar as crianças e adolescentes das mãos do tráfico. Por isso, assistir calado a anulação dos processos do Lava Jato é aceitar que o crime compense. É tornar a vida de cada brasileiro pior. É dar sinal verde para que continue saqueando o país. Não aceite que isso aconteça. Se você, a sua família, o seu bairro se mobilizarem, seja nas ruas, seja através das redes sociais, os corruptos vão pensar duas vezes antes de agir. Apoie a Lava Jato. Talvez, pessoal, essa seja a pauta que a direita precisa para nos unirmos e irmos às ruas. Não é uma pauta para a Suprema Corte, não é uma pauta para fora Lula, não é uma pauta para impeachment o Alexandre de Moraes, não. Uma única pauta pró-Lava Jato. Porque essa pauta pró-Lava Jato, que une toda, talvez, os 70% da população brasileira, daí podem sair outras pautas. Mas eu acho que nós precisávamos disso. Isso aqui era o ponto que a gente precisava. De conseguir conscientizar as pessoas de que a Lava Jato não pode ser jogada no lixo. E nós não temos muito tempo. Não temos tempo a perder. Ou nós abraçamos a Lava Jato, ou nós vamos às ruas, ou nós manifestamos, nos unimos para mostrar ao mundo que a Lava Jato sim aconteceu e é uma justiça. Foram a polícia de verdade, um trabalho bem feito, que prendeu vários bandidos. A única diferença é que eram bandidos milionários, eram bandidos poderosos, eram bandidos bilionários. E essa é a grande diferença. E por eles serem tão poderosos, eles foram para cima da Lava Jato. Então, acho que esse é o ponto que realmente pode levantar essa direita de uma vez por todas. É o que a gente falou. Quando tudo parece perdido, mas não está. Agora você começa a entender. O avanço da corrupção. O Brasil, que todos nós sonhamos, depende de cada um de nós. Depende de você. Depende de cada um de nós. Depende disso. Agora, ele como um senador e agora outros políticos, youtubers, os youtubers grandes, tem que começar, temos que começar esse movimento. Esse movimento pró-Lava Jato. Temos que começar o movimento pró-Lava Jato para mostrar ao mundo que a população brasileira é pró-Lava Jato. Que a população brasileira viu o que aconteceu. A população brasileira sabe que bandido foi preso. O Gilmar Mendes fala sobre isso. Já falei que o Barroso fala sobre isso. Então nós precisamos sim protestar. Precisamos sim mostrar aos políticos que o povo brasileiro, a grande maioria esmagadora, 70, 80% da população, é pró-Lava Jato. E se nós pegarmos essa pauta, nós podemos ir às ruas. Muitas pessoas estão falando em rua dia 12, outras estão falando no dia 15. Temos que ir às ruas e eu acho que uma das melhores pautas que possa existir é a pauta da Lava Jato. Ir às ruas pró-Lava Jato. Porque aí não existe divisão. Existe uma união. Todos nós somos juntos nessa questão da Lava Jato. Queria eu ser um grande influenciador aí com canais de milhões de pessoas, conhecedor de vários políticos para que a gente pudesse fazer esse movimento que realmente ia começar pequenininho, mas vai crescer, crescer, crescer. Então coloque isso na sua cabeça quando tudo parece perdido, mas não está. Porque esse ataque do Lula ao Moro pode ser aquele estopim que pode levantar a direita mais uma vez. Porque uma vez que o Lula subiu as rampas, a direita deu uma relaxada. A direita deu uma dormida. e aí, não sei se você jogou jogos de tabuleiro, às vezes eu gosto de jogar aqueles jogos de tabuleiro, você joga o dado, aí você vai três casas para frente, você vai dez casas para frente e às vezes naqueles jogos de tabuleiro você cai no lugar que você tem que andar para trás. O Brasil caiu no Lula. Cair no Lula é o Brasil andar várias casas para trás. Andamos várias casas para trás. Nós estamos lá atrás por quê? Porque esse é o governo Lula. Imagina quem te viu quem te vê. Um país que estava virando o primeiro mundo, um país que estava prendendo bandidos ricos, um país que estava prendendo os corruptos, agora o país que estava prendendo o corrupto está soltando o corrupto e prendendo os mocinhos que prendiam os corruptos. Mano, é uma coisa que a gente não consegue nem pensar no que está acontecendo no nosso Brasil. Então, Deus abençoe todos vocês que você fique ligado no que está acontecendo. Vamos estar juntos, mas vamos focar nisso aqui. Quando tudo parece perdido, mas não está. Nós iremos vencer essa batalha. Nós iremos virar esse jogo. O Brasil vai vencer. O Brasil não vai virar Venezuela. A nossa bandeira nunca será vermelha. Nós teremos grandes resultados no Brasil. Acredite, mas temos que lutar. Você já está no nosso grupo de WhatsApp? Você está compartilhando as lives? Você está assistindo? Vamos lutar. Vamos estar juntos. Deus abençoe a todos. Eu volto daqui a pouquinho com mais um vídeo com você. Tchau, tchau. Pai nosso que estás no céu. Santo e obrigado seja o nosso nome. Creia em nós o nosso reino. Seja feita a nossa bondade. Assim na terra como no céu. O nosso que está o dinheiro do barulho. Ele vai a nossa assim como nós que vamos a ver o dinheiro.